MÚSICA 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 A partir das nove da manhã tem desfile aqui na Avenida Tieta. Todos estão convidados. Agradecendo aí a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Onda Patrimonial, a toda a equipe aí do Riva Sol, a TV Diário e a todo o pessoal também da imprensa e ao público presente. Agradecendo aí. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL